Bonitinha, você já parou para pensar que não consegue viver sem o seu celular? Socorro! Ele dorme do seu lado, seu namorado não. E você, bonitão, fica arrepiado só de pensar em perder seus dados no notebook? Pois é, a nossa rotina frenética e os tempos atuais nos fazem mais do que dependentes dessa chamada tecnologia. Aliás, quase reféns. Então é isso, esse admirável Mundo Louco. E para falar sobre ele, eu convidei para esse papo os atores Fabiano Augusto, de bigode e tudo, e Luciano Amaral. Boa noite, obrigado por ter vindo. Você não vem aqui há um ano? Faz tempo, a última vez que eu vim faz um ano já, faz tempo que eu não vim aqui para ter um papo com você. Está ficando um senhor. Fabiano, você ficou famoso nacionalmente, você virou o queridinho do Brasil. Como o queridinho e odiado, né? O que odiado? Não entendi isso. Não, brincando. Era uma... Despertava uma emoção forte, né? Não, sem dúvida nenhuma. Para nós do ramo, quer dizer, quem trabalha com isso, eu sou policitário, tem gente de propaganda, apresento um programa de televisão há 45 anos, vi você e digo, o cara é 10. E é mesmo, a dinâmica, enfim. Obrigado. Ele é garoto de propaganda de uma marca famosa aí no mercado. Você fez mais de 200 comerciais, né? Mais de 3 mil. Mais de 3 mil? Mais de 3 mil. Quer pagar quanto? Você pensava que ia ter esse reconhecimento todo? Não, não. Eu fui... Eu lembro quando eu fui... Me chamaram... Eu ainda trabalhava na TV Cultura e me chamaram para fazer um... Eles tinham um garoto de propaganda deles e ele ia sair de férias e eles precisavam de alguém para ficar lá um mês, só para cobrir as férias do garoto de propaganda deles. E eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, eu fiquei 5 anos. É tempo, né? É, bastante coisa. Vocês trabalharam juntos, né? Turma da Cultura, né? É, exatamente. Um pouco antes do Fabiano até fazer esses comerciais, essas propagandas, entrar para essa campanha grande dessa marca, a gente apresentava um programa juntos que era o Turma da Cultura. Um programa jovem com banda todo dia, temas... Me lembro. Diferentes todos os dias, era bem legal. É engraçado, a gente está falando de tecnologia e foi um programa pioneiro, assim, da coisa da interatividade. Foi o primeiro programa que tinha e-mail, que é ao vivo, com e-mail, com fax ainda, mas existia fax ainda, né? E a gente até brincar ainda existe, né? Existe, né? E a gente brincou com isso porque eu falei, Fabiano, olha só como o mundo é. Nessa época, Fabiano... Ah, então, ah, Fabiano, agora é com você aí, leia o e-mail. O Fabiano ia para frente do computador e começava a suar porque não sabia como abrir o e-mail e sempre alguém tinha que... Tá bom, Fabiano, vamos lá. Era muito novo, né? Então eu não sabia, não tinha computador em casa, não tinha internet em casa. E a gente está aqui para falar disso. Ninguém tinha naquela época, né? Que coisa absurda. O que aconteceu, né? Bom, você me lembra do Mundo da Lua, que era maravilhoso, um mega sucesso na Castelo Rá-Tim-Bum, dentre outras coisas, inclusive. Agora você está apresentando lá na Play TV um programa voltado para a tecnologia. A gente acabou de estrear um programa novo. Eu apresento hoje o MOC, que é esse programa que fala de tecnologia, videogame, gadgets, celulares, internet. Mas acabei de estrear um programa novo que chama Go Game, que esse é só para videogame mesmo. Que é o diferencial da TV, da Play TV mesmo, além de estrear um seriado na TV Brasil, que é o Vida de Estagiário. Que é eu voltando a atuar na TV. Depois de muito tempo eu não atuava, agora eu estou voltando a atuar na TV, que é muito legal. Que é de comédia. Super atua. Mas é engraçado isso. Vocês estão vendo aqui, criançada? Essa muca está por aqui, não? Está de estagiário, olha que luta. Eu vou dizer uma coisa, né? Vida de Estagiário é... E é justamente brincando com a vida. Um filme de terror. Exatamente. O meu filho, ele é bacharel em propaganda e marketing da SPM. E ele foi ser estagiário de uma agência de propaganda. Ficou mais fácil ser do pai, né? O que esse menino sofreu, exatamente por isso, era uma coisa medonha. O cara tem favor hoje dessa atividade por causa disso. Trabalhar com família é qualquer coisa de estarrecedor. Enfim. Mas vamos para o nosso tema, já que a história é essa aí, né? Tecnologia. Vamos lá. Esse admirável mundo louco. Eu li esse admirável mundo novo de Aldous Rexley. Eu li quando era garoto ainda. Fiquei impressionado com aquele livro. Agora, Bonitão, hoje o nosso papo vai muito além da curiosidade. Eu vou explicar para você. Você já parou para pensar na sua vida? Como nós somos dependentes da tecnologia. Também vamos falar de... Falei da bonitinha que não liga com o celular, dorme com ele, mas não dorme com você. Pois é. De alguns objetos. Por exemplo, vocês já passaram por isso? Ou pensam nessa história? Eu sou um viciado em smartphone. Eu preciso confessar. Eu fiquei um ano morando fora e é impressionante lá fora como as pessoas realmente são dependentes. Você sai para uma balada? Não é mentira. 20% das pessoas dentro de uma boate estão falando no celular. Estão mandando um torpedo, entrando na internet. É muito louco isso. Eu acho que isso está chegando aqui também. E quando as pessoas vão me visitar lá, as pessoas falam para de mexer com esse telefone. Chega, para de mandar text message, sabe? Para de... Eu tenho que assumir que eu sou um viciado em smartphone hoje. Text messages. Tudo, internet. E é uma mão na roda, né? Ao mesmo tempo que é ruim, você pode resolver sua vida ali no ônibus, no trânsito. É verdade, é verdade. Você tem um iPhone, você faz o que você quiser, né? Eu tenho muita dificuldade. Até hoje, tenho muita dificuldade em tudo isso. De qualquer maneira, como é um admirável mundo louco, eu tento, para não ficar muito tiozão demais, tentar chegar perto disso. Mas é muito complicado, enfim. E você é viciado nessas histórias também? Não. Completamente viciado. Ah, mas completamente. Twitter o dia inteiro. O que é isso? Você está no carro, às vezes, parou num farol, deu um tempinho, ah, deixa eu dar uma olhada. Sabe? É uma coisa, é quase compulsivo mesmo, de às vezes estar num... Até para algumas pessoas ficarem desagradáveis. Essa coisa que o Fabiano falou assim, sai um pouco desse celular. E é incrível como algo que, às vezes, vem para fazer com que as pessoas se tornem mais próximas, às vezes, para aproximar pessoas, como disse, às vezes acaba distanciando, faz o contrário. Às vezes, você está com uma pessoa próxima, numa sala ao lado, você manda uma mensagem, pelo message, ou então, por um comunicador instantâneo. Então, é engraçado, né? Como, às vezes, uma ferramenta que serviria para aproximar as pessoas, às vezes, acaba distanciando. É verdade. Tem os dois lados sempre. E a tecnologia também propõe isso, em qualquer tipo de atividade. Em que tiver tecnologia junto. Hoje em dia, por exemplo, agora não, parece que nós vamos ser obrigados a usar de novo carros sem tecnologia avançada. Porque parece que estão proibindo, praticamente proibindo a importação de automóveis aqui. E, mas você, por exemplo, hoje, num carro de tecnologia, é uma loucura. Você não sabe o que fazer. Tem que fazer curso antes. Não sério, eu fiz curso antes. Para poder operar no automóvel. Dá uma preguiça ler manual, né? Ah, eu não gosto também, não. Eu fuço. Eu também não gosto. Eu fuço. Eu fui aprendendo, fiz aula, não sei o que e tal. Fui fuçando e acabei aprendendo. Errando, naturalmente, aprendendo com o erro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Por que o homem não gosta de ler manual, hein? Mulher também não. Mulher manda a gente fazer. Vai lá, fez lá. Eu acho que mulher é até pior do que homem em relação a manual. Não, não lê, não lê. Definitivamente não lê. Nós ainda temos uma... De vez em quando não... E eles já estão criando um manual mais simplificado, né? Quando você compra alguma coisa, já vem nas últimas páginas. Já vem um manual simplificado. Se você não quiser ler tudo, vai lá na última página e... Isso, isso. Eu já vou direto na última. Eu também. Bem-vindo ao clube. Eu acho que é assim. E tem a questão ecológica também. Eles colocam na internet para a pessoa baixar. Ou seja, a tecnologia também está embutida nisso. Porque você compra um aparelho celular, tem lá um micromanual, que é básico de operações para você ligar. E aí, se você quiser mais informações, acesse o manual no site, via download, via UFTP, através... Dá no mesmo. Dá no mesmo. Agora, pode parecer banal, mas não é. E nós aqui enumeramos alguns objetos que são imprescindíveis no uso da atualidade que nossos antepassados sequer sonhavam em conhecer, quanto mais viver com eles, né? Vamos lá. Quanto tempo por dia vocês acham que vocês passam no computador, em frente ao computador? Quando eu não estou dentro do estúdio gravando, eu estou à frente do computador. É impressionante, porque, Rony, eu trabalho com tecnologia. O programa que eu faço hoje é de tecnologia. Então, tem que fazer pesquisa, saber de um jogo novo que foi lançado. E aí, na frente do computador, fazer... Ah, tá. Agora eu parei de fazer a pesquisa, mas eu vou fazer o roteiro. Na frente do computador. Aí, se eu não estou nesses dois momentos dentro do estúdio, na frente do computador, eu estou no celular, que não deixa de ser um microcomputador hoje em dia. Seguramente, é. Então, eu posso dizer, seguramente, que no mínimo, 12 horas do meu dia eu passo na frente do computador. Fabiano, você está me olhando com um olhar distante. É, não. Eu estou pensando que, acho que todas as atividades, ou a gente faz na frente do computador, ou com o telefone, né? Eu acho que tem uma coisa muito curiosa. Essas coisas vieram... Todos esses gadgets, tudo isso que apareceu, veio para simplificar a vida da gente. Para a gente ter mais tempo para a gente, para fazer as coisas, para ficar mais tempo com a família. A gente não usa esse tempo para isso. Não, é o contrário. É, é o contrário. Exatamente, não usa. Bem colocado isso. Bem colocado. Não usa. Quer dizer, na verdade, as pessoas, de certa forma, ficam viciadas nessa história, não conseguem se distanciar. Eu conheço um monte de gente assim. É muito melhor olhar olho no olho. Eu, por exemplo, não faço entrevista, eu vi e-mail. Não há menor condição. Eu quero olhar no olho da pessoa ou falar no telefone, ela vai dizer assim. Mas isso você quer dizer o quê? No computador, que ela lê aquele e-mail, ela não vai poder fazer aquela pergunta. Senão vai ficar uma coisa gigantesca. Então, eu tiro o tempo, uso o essencial, mas uso o resto do tempo para ficar com a minha família mesmo. Senão estão perdidos, como vocês já estão. Eu faço uns acordos comigo mesmo, vamos lá. Eu entrei quatro e meia, vinte minutos. Sabe, eu tento... Tá, entendi. São vinte minutos. Vinte minutos para resolver. Não, aí não, Fabiano. Aí está certo. Mas aí você lê o e-mail, aí você vai checar seu Facebook. É isso que eu ia perguntar, se ele realmente cumpre o acordo que ele faz com ele. Mas, de qualquer maneira, eu fico imaginando que a gente, que as nossas tarefas são um mundo imediatista, corrido, competitivo. Eu imagino a gente hoje, com essa maluquice, se a gente não tivesse essas facilidades de hoje em dia. A coisa ia ficar muito mais complicada. Quer ver, Bonitão? Imagina, presta atenção, você tem que reescrever aquele documento de dez laudas, que acontece isso, né? Que não estava salvo no seu computador, no seu diretório, né? Vai ficar mais fácil. Vocês acham que a tecnologia ajuda ou atrapalha hoje em dia? Vicia ou seja, foi. Eu acho que ela realmente ajuda, ajuda em vários aspectos. Inclusive, você não tendo salvo um relatório de dez páginas. Isso é algo que deixa as pessoas com muita raiva. Sem dúvida nenhuma. Cria esse sentimento das pessoas. E geralmente acontece. Mas, quando eu digo assim, em matéria de ajudar, eu pego muito como exemplo a minha profissão. Eu trabalho com televisão, trabalho nessa área. Então, eu fico imaginando há 20 anos, como era realmente produzir você com uma lista telefônica, tendo que ligar, por exemplo, eu preciso para o programa do Ronivon hoje de balões, de bexigas. Aí, o cara lá com a lista telefônica, nas empresas de balão, ligando. Vistas amarelas. Mas, como é a sua bexiga? É um prateado muito bonito. Aí, você tem que ir lá, pegar uma foto, então, ir até o lugar. Hoje, tem tudo na internet, por exemplo. Como seria a produção, por exemplo, de um programa de televisão, que as pessoas acham em casa, às vezes, que é muito fácil, que é muito difícil e trabalhoso. Como seria o uso de uma internet, por exemplo, sem essas facilidades, que acaba se propagando para as outras áreas, também, como um todo. Então, assim, vem para facilitar nesse aspecto. Porém, num caso como esse, você perder um arquivo, um HD, que deu problema, isso se torna um inferno, realmente. É o contrário, acaba atrapalhando, porque você não tem ali um papel escrito que, só se você perdesse mesmo, de uma maneira mais concreta a história, é que você perderia algo. O bom é você ser um compulsivo por salvar tudo, sabe? E tem gente assim, né, que estava no pendrive, no HD externo e no computador. Eu sou desse, é. Eu não consigo ser. Mas você sabe, Mônio, engraçado, você acredita que eu já fiz teste via Skype, via computador? Você está brincando. Teste, audição, as pessoas já estão fazendo audições via computador, via internet. Skype. É muito louco, né? É muito louco. Agora, tem muita gente que não faz backup e pede um monte de coisa, não é verdade? Tem gente que não faz backup e pede tudo, não é verdade? Entendeu, né? Bom, então... Agora, ok, então vou ser aqui o advogado do diabo. Bonitão, você dava aquelas puladas de cerca, tipo, eu sou eu. Enfim, marcava seus encontros. Hoje, você está com seus dias contados, pode ter certeza. Porque agora você pode ter a conta do seu e-mail absolutamente rastreada. Você sabe disso. Seu celular pode ser encontrado de acordo com um aplicativo e tal, que está lá no telefone, da sua bonitinha. E aí? Dançou? É isso, né? Hoje... Em todos os sentidos, né? Às vezes, você tem câmera de vigilância que a pessoa do outro lado do mundo pode saber se você está na sala trabalhando, por exemplo, ou não. Isso até é algo que gera muita controvérsia dentro de empresas. Até onde vai o limite de vigilância das pessoas, né? Eu tenho um amigo que, ele tem uma empresa aqui em São Paulo, e ele estava no Cairo. E ele acompanhou um problema na empresa dele, dessa maneira. E avisou, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. No Cairo. O cara estava no Egito. Eu me senti mal. Meu Deus, está certo, eu sou cidadão do mundo e tudo. Minha casa é São Paulo. Mas aquilo me assustou. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. É muito bom. E hoje... Quer dizer... Bonitão, nem sonhar e pular seca mais. Dançou. Bonitinha, isso vale para você. Até porque as modernas pesquisas estão levando para um caminho bastante interessante e curioso. As mulheres hoje traem muito mais do que os homens. Sinal dos tempos. Já estou sendo essa pauta aqui, inclusive. E é muito, no mínimo, estranho. Para nós outros, produtos de uma sociedade machista latino-americana. Enfim. Bom, não sei se os nossos antepassados sofriam, mas eles devem ter sofrido. Porque não havia, por exemplo, alimento fresco disponível, água às vezes, mineral disponível. Não tinha chuveiro com boiler, quanto mais elétrico. Enfim. Não tinha geladeira. Eu não vivi isso. Vocês também não. Mas... Vocês já pensaram, por exemplo, como ia ocorrer uma estupidez sem tamanho? Você passar por uma cirurgia sem anestesia, ou seja, tomando todas, o cara te enfiava um goró brabo ou te dava uma paulada na cabeça, para você... Deve ter sido duro. Com toda certeza. Ou não. É. Não que... Em televisão, você imagina, não quer dizer. É. É. Talvez. Não sei. Eu fico pensando, por exemplo, celular, a grande invenção, né? A vida era tão melhor antes do celular. As pessoas programavam, se programavam melhor. Você sabia o que você ia fazer no dia, no outro dia. Você já programava a sua semana. Hoje em dia você não programa nada. É assim, você está num lugar... Vem agora gravar isso. Vem agora fazer isso. Não, não, mas é agora. Os encontros tinham o horário certo para acontecer e aconteciam no horário certo. As pessoas falavam, vamos marcar quatro horas em determinado local. Tinha que chegar quatro horas, porque não havia um jeito de ligar para a pessoa que estava em trânsito até o local combinado, para falar, hoje em dia todo mundo... Claro, a gente vive numa cidade com trânsito absurdo aqui em São Paulo. Mas todo mundo culpa o trânsito também, né? Ah, eu estou aqui no trânsito, atrasado, estou chegando. A pessoa nem saiu de casa, sabe? Não, vai na mensagem mesmo, né? Tipo, 15 minutos atrasado. É de praxe agora. 15 minutos atrasado. Olha, eu tomei uma dor outro dia da minha mulher pelo seguinte. Rony, você é um cara tão antenado, tão up to date, nível de informação acima da média. Como é que você sai sem celular? Eu disse, porque eu quero ser feliz. Pergunto para aquela moça qual é a marca do meu celular. Qualquer pessoa, o que ele vai te dizer? Eu não tenho. Eu, claro, que tive. Mas chegou nesse nível... Você não tem mais celular? Não, não tenho mais. Esse nível de estresse me levou a um ponto que... Imagina, então, eu sempre... Todo mundo tem celular. Todo mundo. E você está sempre com alguém. Com amigo. Com outro. As pessoas sabem. Ligam para ele. Ah, está aí o Rony, o meu sócio, o meu diretor de marketing, o meu, sei lá, diretor comercial. Ou aqui, se eu tenho uma produção, ligam para alguém. Me acham. Não tem problema. Parei com isso. Sabe que eu estava enlouquecendo. E quando as pessoas te ligam e você não atende, caso estou ocupado, fazendo algo que realmente naquele momento... Ficam queimados. Exatamente. Se aborrecem. Eu cansei de ver isso. Ah, está cheio de... Quer atender? Parei. Agora pode ligar, não tenho mesmo. Ficou assim. Quer dizer, de repente, não uso mais. Não saio mais do celular para não enlouquecer. Ainda não consegui me livrar do computador. Vai ser difícil. Mas isso aí, pelo amor de Deus... Eu fiz essa experiência. Fez também? Sem celular. Passei um dia sem celular. Foi uma delícia, sabe? De erro. Eu tenho passado bastante tempo. Um pouco mais do que você. É, eu acho que é assim. Não sei. Sobrevivi. Então, não estou usando mais. Agora, esse bem... Essa coisa do boom dos celulares aconteceu, acho que uns 15 anos atrás. É isso? Não é isso, não. Eu acho que por aí, desde a época dos... O boom. O boom mesmo. Não o tijorola. O boom. O boom. Eu acho que foi quando eles saíram de grandes celulares mesmo, com os tijolões lá, que as pessoas carregavam na cintura. Aquela coisa medonha, né? E aí também, a facilidade da pessoa... Antigamente, as pessoas tinham que comprar uma linha telefone que alugavam linhas. Aí depois, isso mudou, claro. Com os fixos e com os celulares. 5 mil dólares. Naquela época, se você for corrigir, seria uma coisa em torno de 15, 17 mil dólares. Hoje, você tem uma linha telefone. Então, e as pessoas tinham aquilo como um bem, como um imóvel. Era declarado no imposto de renda. Exatamente. Era declarado no imposto de renda quantas linhas você tinha. Agora, tudo bem. Mesmo quando eu tinha. Quando você mais precisava dele... Não funcionava. Ah, socorro, apaga, literalmente, morre, enfim. E aí, você perde todos os seus contatos, perde... Por isso que eu tenho... Meu backup é em papel. Você tem uma agenda de papel? Agenda de papel. Eu também. Tenho, mantenho. Você tem? Não. Eu não tenho. Mas eu já perdi muito contato. E aqueles compromissos que você tinha. Eu anoto no papel, as fotos com aquela bonitinha. Eu guardo a fotografia mesmo, enfim. Você fica naquele mau humor tremendo quando acontece isso. É desesperador. Até chora-se, Bobia. Viu um amigo meu chorando, Bobia. Perdeu tudo, enfim. Vira e mexe, você pega. Recebe um e-mail. Perdi todos os meus contatos, por gentileza, amor. É. Nós somos reféns dessa coisa. É, Fabiano, reféns. Absolutamente reféns. Vamos ver isso aqui agora. Fernando fez. Hum, a cara é boa. Hum, hum. Bom, Fernando? E a harmonização com o Cabernet Sauvignon é mais em função do, hum, do balsâmico mesmo. Legal? Muito bom. Agora, vamos convir, né? São máquinas. E máquinas, em alguma hora, falham. Ou precisam de manutenção. Sei lá. Quer ver uma coisa? Bonitinha. Explodiu a sua chapinha. Aí você não quer sair de casa com aquele cabelo todo, aquele que Deus te deu e você não gosta. Será que é costume isso ou é dependência? É qualquer coisa, não é só computador, não. Isso eu pego como exemplo, por exemplo, tem um amigo meu, que até faz stand-up, que ele brinca com essa situação, por exemplo, do GPS. Que ele estava andando com, tudo que ele estava fazendo, ele comprou um GPS, e tudo que ele estava fazendo era com o GPS. Então ele ia na padaria, coisa que ele já sabia, o caminho da padaria, botava no GPS, botava no GPS, e estava indo com a filha dele. E a filha dele sempre se ligando naquele momento, que tudo aquela mulher vire à direita, né, né, né. E a mulher dele não, indo sem o GPS. A filha dele sacou essa história toda e falou, pai, a mamãe sabe mais de caminho do que você, né, porque até para ir para a padaria, que a gente vai todo dia, você precisa ir com o GPS. Fale. É basicamente, então, aí você para para pensar, é um vício. As pessoas viciam, aqui inclusive, no nosso transporte, temos um motorista, que é amigo meu, inclusive, é viciado em GPS. É o cara que deixa de conhecer a cidade, no caso. A gente já não sabe mais o que é vício, o que é costume, o que já é natural da vida das pessoas, sabe. GPS já vira uma coisa que é, pode ser um vício, mas também já, já, todo mundo usa, é normal usar. E é muito louco porque as pessoas já estão, não sabem mais chegar nos lugares, isso é muito... E isso aqui é, quanto tempo faz que a gente tem GPS, assim, fácil? Pouquíssimo tempo. Dois anos? Pouquíssimo tempo. Dois anos. É dois anos, por aí. Por aí. Eu não sei, fico pensando, eu me lembro daquele filme Metropolis, do Fritz Lang, da década de 20. Eu imagino que daqui a pouco não vai acontecer aquilo que ele previa. Carro voando, o cara, na década de 20 falou disso, né, a gente, tipo o Jetson, se lembra, não, né? Que, não sei lá, isso não assusta vocês, não? Quando você falou de carro, de fazer um curso para carro, logo vem a imagem de alguns filmes que retratam realmente o futuro. Com aqueles parabrisas, que são verdadeiras telas de LCD. Hoje, na verdade, você nem controla o carro e o carro vai sozinho para o lugar. Coisa que nos Estados Unidos, recentemente, eles até fizeram testes com carros que você não precisa mais dirigir. Então, você fala, hoje eu quero ir para determinado lugar, o carro te leva, você vai assistindo um filme no carro. Até quanto a gente pode confiar em uma máquina, até para uma função como essa, né? É, como aquele voo, né, voo inaugural. Este é o primeiro voo não tripulado da companhia, o Fritz. Todo o nosso voo será comandado por um computador e gostaríamos de dizer a vocês que o nosso equipamento não tem comandante. Não tem comandante, não tem comandante, não tem comandante, não tem comandante, não. Pois é. Exatamente. É uma máquina campeão. Bom, bonitinho, bonitão, olha aqui. Eu quero que você se lembre do seguinte, a tecnologia foi um advento maravilhoso, que veio de fato para facilitar e muito a nossa vida. Então, saiba usá-la do jeito certo e só para prevenir, não se esqueça. Faça como o tio Rony, que tal anotar alguns contatos do seu celular, aqueles mais importantes, sabe, num caderninho. Eu faço isso. Conselho do tio Rony, vai dar certo. Obrigado, Aline. Obrigado, obrigado a você. Fernando, parabéns. Tem sobremesa? Então, aqui é uma mousse de cheesecake com goiabada. Ah, estamos vendo a fita. Uau. O mundo é bom, olha aí. Isso é... Com um gofret em cima, quer dizer, mais elegante impossível. É, uma releitura do famoso goiabada com queijo, o meu Julieta. Mas muito bonitinho. Esse é Fernando de Moraes Barros, comando a cozinha do Vó Sinhar Gourmet, que fica na Oscar Freire 583, loja 7, telefone 30635396, ou, se você quiser, www.vocinhacafé.com.br. Vou falar uma coisa rapidinho. Aí, agora, eu ia falar com você. Você ia falar, quer deixar algum recado para mim? Eu estou fazendo uma peça. Como é o nome dela? Chama Na Cama com Tarantino, no Centro Cultural, aqui em São Paulo. Quarta, quinta e sexta e sábado, às nove, domingo, às oito. É a última semana. Um elenco incrível. E espero todo mundo. Espero você também. Olá. Essa é uma colagem de cenas dos filmes do Tarantino. É incrível. É incrível. Então, repete. No Centro Cultural Vergueiro, na Cama com Tarantino, quarta, quinta, sexta, sábado, às nove e domingo, às oito. Essa semana é a última. Você, Luciano. Eu estou lá na Play TV e também convido esse estagiário na TV Brasil. Quem quiser saber mais, estou lá no Twitter também, Luciano, underline, amaral. Arroba, Luciano, underline, amaral. Tecnologia, né, Rony? Obrigado, bonitinha. Obrigado, bonitão. Pode ter certeza que Fabiano, Luciano, Fernando, eu, todos nós aqui amamos você. Estou te esperando amanhã. Não vai me faltar, hein? Amanhã estou aqui de volta. Amanhã tem aquele programa que você adora. Imagina. Está todo mundo aqui. Beijo.